Oi, que bom ter você aqui com a gente. Eu sou a Luana Ibele e esse é o Bem Viver, uma produção do Brasil de fato em parceria com a TVT. Aqui é um espaço para conversar sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde e cultura. O nosso foco é mostrar que dá para ter uma vida mais saudável, respeitando o meio ambiente e que tem muita gente trabalhando para isso acontecer. Gente cuidando da terra e produzindo alimento de muita qualidade em todo o Brasil. Então, para começar, vamos sentir um gostinho do que tem para hoje. No momento agroecológico, a gente vai conhecer a produção de feijão orgânico do acampamento da Reforma Agrária, lá do Paraná. Para combinar com esse feijão, a Letícia Massula, do quadro Comida de Verdade, vai trazer uma receita com arroz do sertão. No quadro Alimenta Saúde, você vai aprender como aproveitar as cascas dos legumes e das frutas na sua alimentação. E tem mais. Nós vamos falar de prevenção do coronavírus, de medicamentos fitoterápicos e ainda tem espaço para cultura, com as manifestações populares em homenagem a Iemanjá, no Mosaico Cultural. Então, fica com a gente, que o Bem Viver está só começando. Vamos começar o programa de hoje com o momento agroecológico. Lá no Paraná, os agricultores do acampamento Maria Rosa do Contestado estão produzindo feijão totalmente orgânico em lavouras coletivas. Além de gerar uma colheita farta, a produção agroecológica está garantindo a qualidade de vida e a saúde dos produtores. Trabalho coletivo, sementes crioulas, técnicas de agroecologia. Essa é a forma de produção dos agricultores do acampamento Maria Rosa do Contestado, localizado no município de Castro, no Paraná. Segundo os acampados, essa tem sido uma fórmula de sucesso. A última safra de feijão, por exemplo, rendeu mais de duas toneladas do grão, que foi plantado em uma área de pouco mais de um hectare, o que equivale a um campo e meio de futebol. E o melhor, totalmente orgânico. Vanderlei é um dos coordenadores do setor de produção da comunidade, ligado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST. Ele conta que o ciclo levou 90 dias e que não foi utilizado nenhum tipo de agrotóxico. Até maquinários de fora eles evitaram para não contaminar a produção. Trabalhamos tudo coletivo, daí vem o pessoal aqui, tudo inchado, o pessoal montou um carpinteiro manual e tudo vem passando aqui. Daí nós fazemos duas limpas por causa da saco. Aqui no momento aqui é só a força da cultura da terra mesmo que está produzindo, que substância, adubo, por enquanto não estamos usando nada. A saúde também é outro ganho da produção agroecológica, conta Vanderlei, que trabalhou desde a infância com lavouras com veneno. Hoje ele acredita que a agroecologia lhe rendeu anos a mais de vida. E a gente vê que esse povo, essas doenças, esse câncer que está matando, a gente sabe que é o veneno. Então a gente está indo nessa luta e vamos seguir em frente. Criado em 2015, o acampamento foi fruto da luta de famílias de trabalhadores organizados pela MST. Antes uma área pública sem uso social, hoje o terreno é gerido por 130 famílias que vivem da renda de produtos com certificação agroecológica pela rede Ecovida. Célio de Oliveira, também coordenador da comunidade, destaca que outro ganho da produção agroecológica é a conquista da autonomia por parte dos trabalhadores. Nessa forma de trabalho que a gente adotou, pensando também na qualidade de vida das pessoas. A gente está falando do feijão, mas a gente planta uma grande variedade de produtos, da mandioca, da batata doce, do alface, do arroz, as hortaliças em geral, para a gente ter essa autonomia. E também, para a gente não ficar escravo do trabalho, não ficar escravo do mercado, do sistema, que tenta tirar o nosso tempo, o tempo do povo trabalhador. A importância que os acampados no Maria do Contestado dão a saúde e qualidade de vida não fica só da porteira para dentro. Tanto que a última colheita foi destinada totalmente à doação. A iniciativa fez parte de ação de solidariedade do MST, com duas outras lavouras coletivas de feijão orgânico. Uma do assentamento de Contestado, da Lapa, e outra no acampamento Padre Roque Zimmermann, também de Castro. No total, foram mais de oito toneladas de grãos colhidos em mutirão e destinados à alimentação dos que sofrem com a fome durante a pandemia. Liana Franco, agricultora do Contestado e da Coordenação Estadual do Movimento, lembra da importância da solidariedade como prática do Sem Terra. E para nós não é qualquer colheita de feijão, não é simplesmente uma colheita. Para nós, ele tem um significado muito maior, porque esse produto, esse alimento, vai ser um alimento para a paitinha. O feijão será doado a três cozinhas comunitárias de Curitiba e para pessoas em situação de vulnerabilidade da capital e de Ponta Grossa. Nesses tempos que a gente está vivendo, é tão bom ver histórias assim, então espero que essa produção continue sobrando e se espalhe para cada vez mais pessoas. E já que a gente falou de feijão, vamos falar do par perfeito, que é o arroz, mas é um arroz diferente. A Letícia Massula, maravilhosa, que comanda o quadro Comida de Verdade, vai ensinar para a gente uma receita com arroz do sertão. Esse grão tem uma história muito especial, que eu te garanto, vai te fazer ficar com mais vontade ainda de fazer essa receita. Letícia, é com você. Oi, Luana. Olá, você que está em casa e que acompanha o programa Bem Viver. Eu sou Letícia Massula, falo aqui de Goiás, de Pirinópolis. E hoje eu quero fazer uma salada, uma salada em homenagem ao sertão. E eu vou usar nessa salada a batata doce e vou usar o arroz vermelho, que também é chamado o arroz do sertão. A gente já ouviu falar de algum alimento ser proscrito? Pois o arroz vermelho foi. Existiu todo um lobby para que se produzisse no Brasil o arroz carolino, o arroz branco, que tinha uma produtividade maior. E como o povo do sertão gostava muito do arroz vermelho, eles se recusavam a consumir o arroz branco e continuavam a plantar o arroz vermelho. Então a coroa proibiu a produção do arroz vermelho. Essa proibição demorou 120 anos. Apenas em 2009, esse arroz deixou de ser considerado pelo Ministério da Agricultura erva daninha. Até ali, ele era uma erva daninha que atrapalhava a produção do arroz branco. Veja como um arroz pode ter tanta história. E pra acompanhar o arroz vermelho, a nossa salada vai ter batata doce. Eu lavei a batata doce previamente, então eu vou usar ela com casca. Aqui estão os cubos de batata. E o segredinho é o seguinte. Batata doce a gente frita na gordura fria, no óleo frio. Na medida que o óleo aquece, a batata cozinha. E depois ela vai fritar no óleo quente, vai ficar crocante e macia por fora. Enquanto ela frita, eu vou cortar todos os temperinhos que a gente vai usar na salada. Vou começar aqui com a cebolinha verde. Terminei aqui de cortar a cebolinha. Olha, vou dividir em duas partes, né? Aquela parte branca mais molhadinha que vai na base da salada. E a parte mais sequinha que eu vou colocar no final, que eu vou colocar por cima. Eu gosto muito de usar o coentro na salada. Principalmente o talinho dele cortado bem fininho. Porque dá uma certa crocância, uma textura e vai dar um sabor bem legal. Vou botar aqui o meu coentro misturadinho com a cebolinha da base. E vou cortar um tanto bom aqui de pimenta. Vou usar essa daqui, que é uma pimenta pitanga. Vou usar uma dedo de moça. Cortei aqui toda a pimenta. E olha só. A batata doce já tá praticamente no ponto. Já vou deixar ela só dar mais uma douradinha. Eu cozinhei o arroz só com água e um pouquinho de sal. Escorri, deixei ele bem al dente. E eu vou usar ele como a base da salada. A batata já tá no ponto. Eu vou começar a tirar. A semente de abóbora vai dar todo um tchan na salada. Vou dar só uma misturadinha nela, pra ela ficar bem tostadinha. Enquanto tá tostando aqui a semente de abóbora, vamos começar a montar aqui a nossa salada. O que eu tenho aqui? O arroz, o primeiro ingrediente. Aquela parte molhada da cebolinha verde, que vai entrar na base, junto com o talo de coentro. Eu vou colocar também a pimenta. A minha semente já super chegou no ponto. Tá até estourando. Deixa eu tirar ela aqui. Juntar aqui na minha base de arroz. Agora, eu vou colocar aqui um pouco de raspinha de limão. Um pouco de sal, né? Um pouquinho de azeite. Só um fiozinho. Salada bonita. Salada nutritiva. É o que eu chamo, assim, de salada refeição. Tem o grão, tem a batata doce, tem o tempero, tem a castanha, que é a sementinha de abóbora. Então, é uma salada completa. Aqui, a salada do sertão, tem o arroz do sertão, batata doce, pimenta e tudo aquilo que a gente adora. Beijo, Luana. Beijo, todo mundo que tá em casa. Obrigada, Letícia, por essa receita incrível e por reapropriar a gente desse alimento e de tudo que ele representa. A receita completa vai ficar lá no site brasildefato.com.br. Sou Rosana, sou camponesa da comunidade do Vale dos Lúcios, em Teresópolis. Faço parte do movimento dos pequenos agricultores. Vim aqui pra mostrar pra vocês um pouquinho da nossa produção. Aqui a gente produz pra sexta camponesa do MPA e a importância que tem dessa ponte entre a agricultura e a cidade. Estamos aqui produzindo de uma forma agroecológica e sempre cuidando com muito carinho de tudo que vai pra sexta. A agricultura, pra mim, é um modo de vida que foi adotado pelos meus pais e agora por mim. Acho que todos os produtores tinham que adotar essa forma, que é essa forma agroecológica, que não é só uma forma de plantio, é uma forma de vida, é uma forma que você passa pros teus filhos, como se alimentar, como viver num mundo melhor. Então, hoje, o que eu penso que é a melhor forma de se viver no campo é na forma agroecológica. Vou mostrar agora um pouquinho pra vocês tudo que a gente produz aqui no sítio. Aqui é uma unidade produtiva do MPA. A gente trabalha nessa área aqui, produzindo pra sexta camponesa de alimentos. E aqui tem uma variedade bem grande. Aqui nós temos a alface crespa, ali a alface romana, atrás de mim aqui a alface roxa, ali nós temos a selga, lá no final nós temos um misto de alface roxa com alface lisa. E a agroecologia chega na nossa vida aqui de uma forma muito natural, né? Quando nem se ouvia falar em agroecologia, a gente já vivia a agroecologia, né? Então, hoje a gente sabe que a gente vive na agroecologia. E agora a gente vai pro quadro Alimento à Saúde. As cascas de alguns legumes e de algumas frutas são ricas em proteínas e vitaminas. E por não saber disso, muita gente acaba desperdiçando e jogando fora. Então, você vai ver na reportagem algumas formas de aproveitar essas cascas, alguns cuidados que a gente precisa ter na higienização e também algumas ideias do que você pode preparar. O que você faz com as cascas das verduras e legumes aí da sua casa? Joga fora? Muita gente não sabe, mas as cascas de alguns alimentos não precisam e nem devem ir parar no lixo. Essas partes das verduras e frutas, que na maioria das vezes são consideradas restos, preservam grande quantidade de proteínas e vitaminas, como explica a nutricionista Michelle Yasmini. Aproveitar essas cascas, enfim, essas partes, traz um sério benefício para o nosso funcionamento do corpo, porque a gente sabe que nas cascas e nas sementes a gente tem muitas fibras que ajudam no funcionamento do nosso intestino e também vitaminas e minerais que vão ajudar em outras funções do nosso corpo. Alguns alimentos concentram mais agrotóxicos do que outros, como por exemplo o morango, o tomate, o pepino, a maçã. É importante a gente pensar que a gente pode fazer algumas medidas para minimizar, para tirar um pouco desse veneno, como por exemplo mergulhar esses alimentos, esses vegetais, numa solução de água, como água sanitária, que vai estar descrito no rótulo da água sanitária, como você tem que diluir. Regina Tcheli é nutricionista e idealizadora do projeto Favela Orgânica. Ela ensina através de oficinas, palestras e vídeos na internet, receitas acessíveis para a população se alimentar do talo até as folhas e frutos de forma simples e orgânica. Um dos seus mais recentes projetos foi espalhar pelos muros do Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, receitas para os moradores colocarem em prática. Passando aqui para falar para vocês que é possível sim democratizar a comida de verdade e sem desperdício. Eu fiz um trabalho com uma galera linda, maravilhoso, que foi escrevendo as receitas no Morro aqui da Babilônia. Receitas com aproveitamento integral e com os ingredientes que as pessoas têm dentro da sua própria casa. A publicitária Bruna Michelin adora cozinhar e comer de forma mais saudável e sustentável. Ela coloca algumas dicas da Regina Tcheli em prática e comenta a importância de aproveitar a casca dos alimentos. A memória efetiva que eu tenho de a gente ir guardando as cascas da laranja para depois, no final de semana, fazer um doce com a minha mãe. São tantas possibilidades. Acho que tudo é uma questão de a gente buscar conhecimento nessas fontes, como a favela orgânica, a gente adaptar o nosso paladar, aprender a saborear o alimento na forma integral dele. Regina Tcheli complementa dando dicas de como aproveitar de forma integral alguns alimentos. Já anota aí! Aqui, ó, são folhinhas de pitanga, que tanto eu uso no suco. E pitanga tem em vários lugares do Brasil. No suco, no chá é bom só. Essa aqui, ó, vai entrar a época do cajamanga, as folhas no suco. É maravilhoso. Às vezes a gente tem alimento dentro da nossa casa e a gente não dá valor. Então vamos aproveitar o melhor dos alimentos. Está na hora do nosso quadro de entrevista. Hoje, a gente vai falar sobre um conhecimento ancestral no tratamento em saúde. São as plantas medicinais. Além de tratar vários problemas de saúde, as plantas medicinais e os medicamentos fitoterápicos valorizam a cultura, valorizam o conhecimento popular e também o uso sustentável da nossa biodiversidade. E aqui no Brasil, a gente tem uma política voltada para esses tratamentos que estão disponíveis no SUS, ou seja, de graça para a população. Quem falou com a gente sobre esse assunto foi a Natália Neiva, que é médica de família. Ela faz parte da rede de médicos e médicas populares. Vamos conferir. Os fitoterápicos são medicamentos que são produzidos a partir de um extrato que é uma planta. Então essa planta com propriedade medicinal, que a gente fala, então com condições de fazer prevenção, de fazer tratamento, ela é usada num processo de produção industrializada para virar uma medicação. Então ela pode virar um xarope, um creme, uma pomada, um comprimido, uma cápsula. E assim a gente toma para fazer um tratamento a partir desse produto. Isso é um fitoterápico, que é diferente, por exemplo, da planta medicinal. A planta medicinal é quando você usa já a planta in natura para fazer chás, decocções ou mesmo infusões. Então o fitoterápico passou por um processo de industrialização, mas na sua essência ele não tem componentes sintéticos. Ele é somente mesmo o extrato vegetal da planta. Sim, eles acompanham muito a política nacional de práticas integrativas e complementares, que foi aprovado em 2006, que é quando começa a se regulamentar práticas mesmo dentro do SUS. Então se regulamenta a própria acupuntura, se regulamenta a ioga, a artiterapia. E os fitoterápicos, eles vêm também nesse bojo. Então se justifica mesmo o crescimento, porque tem uma regulamentação, um aumento da disponibilidade desses medicamentos, inclusive o conhecimento dos profissionais e da própria população, dos usuários do sistema único de saúde, com relação a essas medicações. Então eles começam a fazer parte da RENAMI, que a gente fala, que é a relação de medicamentos essenciais, que consta dentro do SUS, que são os gestores, as secretarias municipais, as secretarias estaduais de saúde, podem solicitar para que esses medicamentos estejam disponíveis nas farmácias para dispensação para as pessoas. Então isso faz com que realmente se ganhe mais atenção e se ganhe mais frequência nas prescrições. Então realmente tem acontecido. Eu acho que pela Anvisa hoje nós devemos estar em torno de uns 400 fitoterápicos regulamentados. Então com comprovação, com eficácia comprovada, com segurança na administração. Mas para o SUS mesmo, se a gente for olhar a RENAMI do ano passado, que é a lista de medicações essenciais, a gente está com 13. 13 medicamentos que podem ser solicitados pelos gestores e podem estar nas farmácias do SUS. Então a gente vai ter alguns que são mais conhecidos, né? Então a babosa, que é a aloe vera, que é um cicatrizante. A espinheira santa, que é usada para tratamento de doenças mais de gastrite, de spepsia, que a gente fala, que é a azia. Temos a arueira, né? Temos a garra do diabo. Esses têm sido os mais comuns. Que a gente tem o guaco também, que é um xarope muito bom para tosse. E como a tosse é um dos sintomas muito frequentes na síndrome respiratória causada pelo coronavírus, a gente pode usar, por exemplo, um guaco para alívio de sintomas. Então você tem um baixo custo de produção, porque a planta, para ser produzida, ela envolve um menor custo do que uma produção industrial, né? De um medicamento. Existe uma menor quantidade de efeitos colaterais. Isso não faz com que ela seja completamente ofensiva, mas tem menos reações adversas com o uso da medicação. E uma certa quantidade de segurança, de propriedade, porque acaba que isso remete a um conhecimento tradicional nosso. Então a gente vem de uma formação rural, né? A gente tem um país que, apesar de hoje ser urbano, foi na sua maioria ruralizada e tinha um trato com a terra, com a planta. Então as pessoas, elas acabam conhecendo de ah, minha avó fazia tal chá, minha mãe já fez isso. Então tem essa certa construção de uma autonomia, de um resgate na autonomia, no cuidado, em saúde. E até mesmo de resgatar a nossa cultura, de resgatar nossas origens e a nossa história. A gente tem mais um convidado para falar de saúde. O tema é a pandemia. Não tem jeito, a gente ainda vai lidar por um bom tempo com tudo isso. A gente sabe que a vacina está chegando e nós já vemos uma esperança de retomar a vida do lado de fora da quarentena. Só que mesmo tomando a vacina, a gente ainda vai precisar manter as medidas de segurança por um tempo. Vamos entender o porquê disso na nossa dica de saúde. O uso de máscara é realmente muito importante, porque ele tanto evita a disseminação do vírus por aqueles que estão contaminados, mas também protege os indivíduos dessa contaminação. Então, quando se trata, como nós estamos vivendo em sociedade, eu acho que esse cuidado, no sentido de tentar evitar a contaminação de outros, é uma coisa muito importante. Isso é, na realidade, uma prática comum, lá no Japão, por exemplo. Então, quando nós vimos no Japão as pessoas usando máscaras, é, na realidade, com o intuito principalmente de evitar que, por exemplo, uma gripe ou uma doença que ele tenha possa ser transmitido para outras pessoas. E, obviamente, no nosso caso da pandemia, isso eu acho que é um cuidado muito importante para, justamente, evitarmos disseminar ainda mais o vírus. E, como falei também, é uma maneira de nós nos protegermos. Então, acho que nos dois sentidos é muito importante. E mesmo com a vacina, eu acho que o que nós queremos é, justamente, evitar entrar em contato com o vírus de qualquer maneira. Porque a vacina, ele aumenta a nossa imunidade, mas ele não diz que nós vamos estar totalmente imunes. Pois é, então, vamos segurar a ansiedade, manter a máscara, o distanciamento social, enquanto for necessário, mesmo depois da vacina, até a gente ter a garantia de que todo mundo está seguro. Fevereiro é mês de festa no mar, onde milhões de pessoas saem nas ruas para celebrar e emanjar um orixá das religiões de matriz africana e também um símbolo da cultura popular brasileira. Esse ano, as coisas foram diferentes por causa da pandemia, mas aqui no nosso mosaico cultural, a gente não vai deixar passar em branco. A água cortava rocha com violência e ocupava diversos espaços. A água jorrava com abundância para todos os campos. Assim, criaram-se os rios, os lagos, os mares, os oceanos, sem contar a porção de terras que a água não conseguiu ocupar. Que odara! Que bonito! Murou a princesa Iemanjá. É lá que eu quero morar! O Lodomari pegou nas mãos da princesinha Iemanjá e a levou para um lindo local entre a areia e onde as águas já chegavam enfraquecidas com suas espumas brancas. Aqui, minha princesinha, será a sua morada. 2 de fevereiro, dia de louvar a padroeira dos pescadores e um dos orixás mais importantes da mitologia afro-brasileira. Associada aos oceanos, a fertilidade feminina e a maternidade, Iemanjá tem origem nos termos do idioma yorubá e significa mãe cujos filhos são como peixes. Que o São Oliveira escreve conta histórias infantis sobre os orixás, que são as divindades cultuadas nas religiões de matriz africana. Para a historiadora, o mar, em sua visão afro-referenciada, é um território onde Iemanjá acolheu os corpos negros que foram sequestrados e mortos no período do tráfico negreiro. A gente olha e vê o mar como algo maravilhoso, incrivelmente gigante, majestoso, mas dificilmente, até violento, a gente até diz que é preciso ter muito respeito ao entrar nas águas, nas águas do mar, mas a gente não consegue ver o mar como um tumbeiro, como tumba, como um cemitério. E a gente não pode esquecer disso. Iemanjá e os orixás chegam ao Brasil exatamente a partir de 1600, quando o tráfico negreiro começou. O sequestro do continente africano de negros e negras atravessia do Atlântico até chegar ao Brasil. Os orixás chegaram no Brasil através de negros e negras escravizados, sequestrados do continente africano. Como manifestação popular, em torno do 2 de fevereiro, a festa de Iemanjá é uma das mais populares e valorizadas no país. Na Praia do Rio Vermelho, em Salvador, na Bahia, a celebração chega a receber 800 mil pessoas e se tornou o patrimônio cultural da cidade. Desde o raiar do dia, as primeiras oferendas a Iemanjá já são entregues por fiéis e apoiadores na beira da praia. Balaios carregados de flores, colares e espelhos também saem de barcos de pescadores. Este ano, porém, devido à pandemia, as praias do Rio Vermelho foram bloqueadas para evitar aglomerações e a contaminação pelo novo coronavírus. O pesquisador Nelson Varão Cabna destaca que o 2 de fevereiro se consolidou em razão do sincretismo religioso que predominou nos primeiros anos da tradição. A data do 2 de fevereiro é uma das duas datas mais importantes da Igreja Católica Mariana no mundo ocidental, que é a data de purificação de Nossa Senhora. Tanto que se celebra a data de Nossa Senhora da purificação, a data de Nossa Senhora das Candeias, de Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora do Rossário. E, inicialmente, o culto de Iemanjá na Bahia era sincretizado diretamente com Nossa Senhora das Candeias. Então, existe sim o sincretismo. O 2 de fevereiro não é uma data aleatória. Para que o Sã, porém, é preciso diferenciar a Iemanjá branca, presente no imaginário popular e no sincretismo das religiões, da Iemanjá africana, um orixá símbolo da luta do povo negro. A acessibilidade à festa de Iemanjá ou à Iemanjá, ela está muito ligada à cor da pele branca, que é a ideia que brasileiros têm de Iemanjá. A Iemanjá negrona, a Iemanjá africana, que a gente reforça, somos nós, a gente, nós que somos do canomblé e a gente sabe da origem histórica desta rainha. E é assim, com essa esperança de voltar a festejar, de voltar a ver as coisas bonitas da vida, da nossa cultura, que a gente encerra o programa de hoje. Muito obrigada por ter ficado com a gente até aqui. Semana que vem tem mais um programa inédito para você, tanto na TV quanto nas redes sociais do Brasil de Fato. O Bem Viver também é um programa de rádio, a gente está em quase 20 emissoras em todo o Brasil. O programa é de segunda a sexta, às 11 da manhã. Então, entra no nosso site, porque lá você vai saber como sintonizar ou você pode ouvir no próprio site, que é o rádio.brasildefato.com.br e você também encontra como podcast. Pode procurar no Spotify, no Deezer, no Google Podcast ou no iTunes. Não vai faltar opção para você continuar com a gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.